Konnichiwa O ur já tá, és tu, é a tua vez, é a tua vez, vai Isso, bora Viste isto? Vá, vou tentar scout depois Scout Se mandar headshot logo, sou o rei A joanita, tipo, não vai falhar agora Oh! Slash call-a-te O que é isso? Tá puxar-te Tens um minuto, tens um minuto, já tá puxar, já tá puxar Ai! Achas isso, cara Não pares Tá um minuto lá o CT ou... Oh! Que bala! Matei Tá nas escadinhas Tens um minuto Tens um minuto Não me enganei, era pra fechar a stream Ah Tens um minuto 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 Teams Tens um minuto Tens um minuto Tens um minuto Não sei, acho que você está na rampa Entre um minuto Outra rampa, tenei Bem mais um Oh É bem carai Eu disse tipo tu disseste tu consegues eu fico inspirado a falar a sério A falar a sério Eles tentam mas não conseguem Ai ta o outro lá Ui furadinho pelo teu corpo Eu vi Nós temos que champar Ta aqui a bomba É Eu tenho que aproveitar que a bomba Ta um em Ta um Vem Vou tentar Capa Ta lá Ta lá Ta lá Não sabe de lá Puta sério Puta sério Tchau 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 B말 Tchau 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 Matai